Oi gente, beleza? Aqui que tá falando é o Lene E bum, galera, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de One Punch Me The Style Sim, rapaziada, One Punch Me The Style, que vocês estão gostando tanto aqui no canal Então é o seguinte, rapaziada, eu vou estar te pedindo aqui, mano, pra deixar o seu joinha, velho Se inscrever no canal caso não for inscrito, mano, e compartilhar esse vídeo aqui para pelo menos 3 amiguinhos seus, fechou, rapaziada? Porque é o seguinte, mano, hoje nós estamos aqui no One Punch Me The Style para estar mostrando a nova atualização super épica Beleza, rapazi? Que nada mais, nada menos, mano, saiu aqui a nova atualização aqui do One Punch Me, sim, mano Veio o Saitama aqui para o jogo, rapaziada, como novo boss E ele tá super mega apelão, rapaziada, sério mesmo Ele tá muito, mas muito apelão, rapaziada Então, rapaziada, sério mesmo, velho Vamos tá indo lá ver como é que ele tá e tudo mais, rapaziada Porque eu tinha visto lá com o pessoal, mano E meio que é o Saitama com 5% de poder Então, mano, meio que tem uma certa chance de a gente conseguir acabar com ele Porém, mano, eu já vi muitas pessoas aí tentando acabar com ele Tendo um level máximo, que no caso é 7.500 Que é o nível máximo do jogo, né, rapaziada Que no caso aqui, rapaziada, tentando acabar com ele e não conseguiram, mano No caso, ele deu, sei lá, 2 tapa, 3 tapa no cara, tá ligado Então, tipo assim, rapaziada, é uma coisa bem complicada Eu acho que o One Punch Me ali, no caso, vai ser bem One Punch Me mesmo Um soco só Ele vai dar um tapinha na gente e a gente vai pro Beleleu, mano Porque o Saitama é super mega apelão, rapaziada Então, tipo assim, mano, eu só acho aqui, mano Se a gente for tentar batalhar com ele aqui A gente vai tomar um sacode, rapaziada Ele vai dar só um soquinho na gente E a gente vai pro Beleleu E no caso, mano, o Saitama tá pra cá, rapaziada Olha aqui, ó, ele tá bem ali na frente Aquele pontinho, ele pequenininho aqui, ó Inofensivo, né, rapaziada Que no caso é esse aqui, mano Esse aqui é o Saitama Se eu chegar perto demais aqui, mano Ele pode tá me vendo aqui e acabando comigo Que no caso aconteceu aqui agora Sério mesmo Isso aqui é ele com 5%, mano Imagina ele, sei lá, com, sei lá, 100%, mano Sério, ele deve ser muito apelão Então, tipo assim, mano, por enquanto Deixa eu ver aqui assim, ó Ele, vamos ver aqui a quest dele Que no caso é essa aqui, mano Eu quero ver quanto XP ele dá Ele dá exatamente 1, 2, 3, 100 1, 2, 3, mil Dá 60 milhões de XP, mano 60 milhões de XP, velho Isso é XP para um caramba, mano Pelo amor Caraca, mano Pra mim o pá, rapaziada Eu uso, sei lá 1, 2, 3, 100 1, 2, 3, mil Eu uso 120 mil XP Pra mim tá opando Ele dá 60 milhões Imagina o level que eu iria Mano, sério mesmo Isso aqui é muito fora do comum Os caras fizeram um boss que realmente Não dá pra acabar nem ferrando Mano, sério, nem ferrando mesmo Eu acho que é praticamente impossível de acabar Com o Saikama, rapaziada É praticamente impossível, mano Eu nem vou tentar ali, mano, porque tipo assim, eu já sei que eu vou acabar com ele Tipo assim, ele vai acabar comigo em um Dois tab, então mano, é o melhor Eu nem tentar, é melhor nem tentar mesmo Porque olha ali, você viu lá, eu cheguei perto dele Ele me deu apenas um soco, rapaziada Que no caso é only push me, né mano Pelo menos no level 7500 Não é only push me, mano, no caso vai ser o 3 sapi Então não é only push, mano, mas no caso Aqui ele tá com 5%, então tipo assim É um bagulho bem fora do comum Olha isso, é muito fora do comum Isso, muito fora do comum mesmo, mano Na moral, eu acho que ele Sério mesmo, eu acho que vai ser o boss Mais forte no momento, eu acho que o Saikama é o boss mais forte No momento, fora que no caso Rapaziada, no anime em si, mano Eu me lembro que já falaram uma vez Que o poder do Saikama Não veio dele treinar assim Só fazer flexão abdominal E sim, mano, foi um deus lá do anime E tudo mais lá, velho Que ele é super poderoso Deu 50% da força dele Pro Saikama, né rapaziada Então tipo assim, mano Na real, o poder do Saikama Foi dado por um deus Então imagina se esse deus Vem aqui pro anime, mano Na moral, seria muito zique Pro anime não, não é pro jogo, né rapaziada Seria muito, mas muito louco Se ele realmente fosse vir aqui Pro jogo, rapaziada Na moral, mano Eu acharia que ele seria o novo boss Mais forte Até mesmo mais forte que o Saikama Porque, sei lá Se ele deu o poder pro Saikama Ele pode muito bem Voltar com o poder pra ele, né mano Porque eu não acho Ele daria 50% do poder dele E meio que não poderia pegar de volta, né mano Vai se o Saikama, sei lá Inventa que nem matar ele Bem que tipo assim No anime Como ele é um deus Ele pode ser que nem o boro, sei lá Tentar achar alguém que possa derrotar ele Então meio que tipo assim Ele pode ter feito isso Pra realmente o Saikama Conseguir derrotar ele, tá ligado Então tipo assim Seria uma coisa Bem da hora mesmo, mano Ver essa batalha Incrível, mano Imagina, velho O deus Do Saikama Verso o próprio Saikama 50% do poder de cada um, mano E sei lá Um soco deles Acabaria, sei lá Com o universo, tá ligado É um bagulho muito louco Muito louco mesmo, mano Eu acho que é realmente O deus é mais forte que o Saikama Sei lá Deve ter 49% Eu acho Tipo assim Pra mim que não ia morrer tão fácil Eu acho que o deus Deu os 49% de poder Para ele, tá ligado Pro Saikama sim E ficou com, sei lá Com 51% Pra meio que não acabar Com ele, né, mano Porque senão seria meio zoado, né, velho Sei lá O cara conseguiu, sei lá O poder tudo dele lá E depois tinha que dar 50% sim, mano Sei lá Eu acho meio zoado isso Mas beleza E olha isso aqui, mano O Saikama aqui Além de ser forte Ele é rápido para um caramba, mano Tá vendo que eu tô usando isso aqui, mano O Moroto Ele vai usar aquele ataquezão em mim lá E eu vou tomar Só um tapinha Fica vendo, fica vendo Opa, vem cá, vem cá, moço Vem cá E já foi, mano O cara Além de ser forte Ele é rápido pra caramba Realmente não dá pra acabar com ele aqui, rapaziada Não dá, não dá, não dá Eu desisto, mano Eu desisto mesmo Mas, beleza, rapaziada É o seguinte, mano O vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like, mano Um beijão Valeu Falou E fui Tchau pronto Seu like, hein Pum